Olá Piauí, muito boa tarde. Sexta-feira chegou aqui com muito esporte. No programa de hoje a gente vai falar do que vai rolar no final de semana. A gente também vai trazer futebol amador, campeonato brasileiro para canoagens, grima, badminton e muito mais. Continua aqui com a gente com a Arena Esportes Anual. O meu parceiro Luan já está aqui do meu lado. Boa tarde, seja muito bem-vindo nessa sexta-feira aqui. Boa tarde, Naira. Boa tarde a todos os telespectadores do Band Piauí. Estamos juntos. O programa está recheado, diversamente recheado, com muito esporte, com muitas modalidades. Futebol feminino, principalmente, esgrima, para canoagem, Luiz Fábio. O programa está hoje cheio, Naira, de coisa boa para a gente. Está cheio, porque na sexta-feira a gente sempre tem muita coisa para falar, falar do que vai rolar no final de semana. Mas antes eu quero começar contando um esclarecimento sobre uma situação na qual passou a delegação piauiense de natação. Ontem à noite, o ônibus em que a delegação viajava quebrou no meio da estrada. Até o começo da manhã era dúvida de que se a delegação ia conseguir competir. Mas a situação se resolveu. A boa notícia é que a garotada da natação vai conseguir competir nesse final de semana. E a gente só lamenta essa situação, porque é muito difícil uma delegação conseguir um ônibus, uma parceria para mandar os atletas. E quando consegue, passa por perrengues como esse, né, Luan? Verdade. É uma situação triste para a delegação de natação do Piauí, que tem uma competição muito importante para disputar. Eram cerca de 20 atletas, são cerca de 20 atletas, que ficaram aí naquela ansiedade de será se vai dar certo competir. Mas graças a Deus tudo se resolveu. Lá tem grandes atletas piauiense e com certeza vão disputar bem a competição, Naira, porque a natação do Piauí está vindo muito forte. Verdade, Joab. É um desses atletas que a gente sempre destaca aqui, está nessa delegação. Tomara que essa situação não abale psicologicamente, eles consigam nadar com tranquilidade e representar muito bem o Piauí. A gente vai continuar falando sobre o esporte piauiense, só que agora é do futsal. Na segunda-feira começam as inscrições para as equipes do futsal que desejam participar do campeonato piauiense da modalidade. A competição ainda não tem data prevista, nem local para acontecer, mas aí, segunda-feira, já abrem as inscrições. Os interessados devem procurar a Federação Piauiense de Futsal com o presidente, o Marcos Saig, para poder estar participando, né, Luan? Verdade, competição que movimenta muito bem o calendário esportivo piauiense. O Marcos Saig, inclusive, era para ser nosso entrevistado hoje, vai ficar para a semana que vem. Vamos receber, vamos debater muito sobre essa competição que manda um representante para a Taça Brasil. Ou melhor, que dá o direito de um representante piauiense de disputar a Taça Brasil de futsal, que é uma competição nacional muitíssimo importante, que revela talentos para a seleção brasileira, que sempre coloca em destaque clubes piauiense. E que esse ano, infelizmente, não tivemos esse direito de participar por falta de incentivo, principalmente, ou melhor, especialmente, o que aconteceu, um problema entre a Prefeitura de Teresina e a agremiação GES de futsal. Sempre vale lembrar, para quem está em casa e não sabe, o futsal piauiense é de altíssimo nível. O GES, inclusive, ia ser representante na Liga Especial da Taça Brasil. E a gente vai estar mostrando, acompanhando aí o estadual de futsal, porque é uma competição que vale muito a pena, são jogadores espetaculares, né, Luan? Verdade. O campeonato, inclusive, coloca as imagens da última final que teve no ano passado, a final que teve do Campeonato Piauiense de futsal, que sempre chama muita atenção, tem torcida, a imprensa sempre circula dentro dessa competição. A gente, ontem, trouxe as novidades do Mesa 14, que foi um time que está se organizando bem para disputar o Campeonato Piauiense. E na segunda-feira começam as inscrições, onde, muito possivelmente, teremos em cerca de 8 a 10 agremiações. É verdade. A gente vai seguir falando, só que agora é de futebol amador. Na sexta-feira a gente sempre traz aí o que vai rolar no Amadozão, nos campinhos da cidade. Você que ainda não mandou aí sobre o seu campeonato, acesse lá o nosso Instagram, arrobaarenaesportspi, deixa lá a sua sugestão, como aconteceu com o campeonato que a gente vai mostrar agora, o Campeonato do Morro dos Cegos, e a gente vai mostrar a rodada desse final de semana. No sábado, o Gladiadores vai jogar contra o Pato Preto, às 16h20, e o JMP joga contra o Nova Geração, às 17h05. E no domingo, o Irmãos joga contra o Palmeiras, às 16h20, e o Cruzeiro vai jogar contra o Fumaça, às 17h05. Essa aí está aí a segunda rodada do Campeonato Morro dos Cegos, futebolzão amador, né, Luan? Futebolzão raiz, a gente mostrou aqui como funciona essa competição, essa competição que é em chão de terra batida, é uma competição que traz muito da torcida, traz muito da participação popular, e a gente está sempre incentivando o futebol amador aqui, Naira. É verdade, agora do amador para o profissional, para o profissional, a gente vai falar agora de Brasileirão, tem também muitos jogos para acontecerem nesse final de semana, tem Clássico, Carioca, e a gente vai mostrar para você também os jogos para você acompanhar. No sábado, o Palmeiras, meu Palmeiras, vai jogar contra o Vascão do Luan, e o Fluminense joga contra o São Paulo e no domingo, tem aí o Clássico, Carioca, Flamengo, contra o Botafogo, e Fortaleza contra o Corinthians, representante do nosso Nordeste, Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, Luan. Verdade. Vamos começar pelo nosso duelo, nosso duelo particular de Vasco e Palmeiras, queria dizer que não é válido mandar mensagem depois do jogo, Naira, porque eu venho ali mandando mensagem sempre depois do jogo e você nunca me responde. Pelo menos nas últimas três partidas, você tem se ausentado. Eu acredito, infelizmente, eu acredito que o Palmeiras é grande favorito, vai jogar em casa, o Vasco tem um time muito limitado com relação ao Palmeiras, mas tudo pode acontecer. Já está chorando? Não, chorando não, pelo contrário. Eu vou recordar que no ano passado, o Palmeiras, apesar de ter um time superior, teve vitórias muito difíceis contra o Vasco, principalmente na penúltima partida do Campeonato Brasileiro. Foi um saudoso 1x0. Então, eu acho que o Vasco vai dar trabalho lá em São Paulo, não vai para brincar, não. Tem que respeitar o Vasco, como você sempre fala, né, Luan? Tem que respeitar o Vasco, porque, apesar de estar em uma situação difícil, o Vasco, quando joga contra times grandes, sempre dá trabalho. O Vasco tem uma grande dificuldade de ganhar jogos considerados mais fáceis, mas contra time grande, o Vasco sempre peita, o Vasco sempre dá trabalho. Então, sim, o Palmeiras também está vindo em uma sequência aí, que pode psicologicamente, inclusive, afetar nesse jogo, né? Com certeza. O Palmeiras perdeu de 2x0 para o Ceará. Não estamos falando aqui, desmerecendo o Ceará, mas o Ceará é um adversário bem mais fraco que o Palmeiras. Um adversário que não era para dar tanto trabalho, né? Principalmente um time que vai brigar pelo título, que tem uma regularidade tão grande. Então, é por isso que eu vejo o Vasco com alguma chance contra o Palmeiras amanhã. Tá certo, Luan. E o que mais você tem para falar sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro? Quero destacar o clássico Botafogo e Flamengo, que vai ter a presença do nosso diretor comercial da Band, o Bruno. Ele é um flamenguista apaixonado e disse para a gente que vai mandar vídeos de lá, né? Vamos aqui aguardar esses vídeos, porque a torcida do Flamengo hoje não vive grandes momentos, não vive uma grande felicidade, principalmente porque não conta com o Everton Ribeiro, a Rascaeta passa por um momento ruim fisicamente, Vitinho também não está podendo jogar. Então, o Flamengo vem com dificuldades para esse clássico, vem abalado, como você falou, psicologicamente. O Botafogo é um time respeitado no Rio de Janeiro, hoje está bem na competição do Campeonato Brasileiro, se não me engano, está em sétimo. Então, tem condições de ganhar a partida. É verdade. Também tem Fortaleza e Corinthians. Fortaleza que tem o Piauíense Carlinhos, que vai muito bem na equipe, né, Luan? Vem marcando gols, vem se destacando. Tanto quanto o Renê no Flamengo, Carlinhos vem se destacando no Fortaleza. E o Fortaleza atravessa um bom momento no futebol, acredito que o Fortaleza não vai cair, certo? Acredito que o Fortaleza... O Fortaleza e o Ceará entraram nessa luta para não cair, desde a primeira rodada. Essa é a verdade. O Bahia não. O Bahia tem dois ou três anos aí que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa do Fortaleza é não cair, e eu acredito que não cai. Eu também não só acredito, como torço, inclusive, para Fortaleza, para Ceará, todos os times do Nordeste, seguirem na Série A do Campeonato Brasileiro, porque foi uma conquista de muito tempo e que merece que os clubes permaneçam por bastante tempo, né, Lu? Com certeza. Falta falarmos do duelo tricolor. Fluminense-São Paulo. Fluminense-São Paulo que vem a ser um duelo de times que estão em momentos adversos, apesar de uma grande goleada que o São Paulo conseguiu na última rodada contra a Chapecoense, não vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. Fluminense também... O Fluminense é até pior, está na zona de rebaixamento. Então, é um jogo muito incerto. Claro que nas casadinhas aí, eu apostaria no São Paulo, porque o São Paulo tem mais time. E o Fluminense tem um jeito de jogar que hoje eu não vejo esse jeito de jogar que o Fluminense tem, de sempre tocar a bola, não vejo qualidade na equipe para poder manter essa estratégia de jogo para o Fernando Diniz. Então, o São Paulo é um time que, apesar de que o Pato não participou praticamente da goleada, porque ele saiu no primeiro tempo, mas o Pato é um jogador que desequilibra. O São Paulo tem jogadores que podem decidir o jogo com uma ou duas jogadas, então o São Paulo eu vejo como o favorito nessa rodada. Pois vamos resumir as apostas do Luan. Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras, São Paulo, Fortaleza ou Corinthians? Corinthians. Flamengo ou Botafogo? Flamengo. Flamengo. Olha só, o Vasco caindo apostando no Flamengo. E contra o Vasco. E contra o Vasco. Eu não estou apostando, eu estou falando na realidade. A minha torcida, lógico, é o contrário. Está certo. E na segunda-feira a gente repassa aqui. Luan, você que está em casa, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando de esgrema piauense para a canoagem também do Piauí e muito mais. Continua ligado aqui com a gente que a gente volta já.